Ellen Makesings Wood A origem do capitalismo Introdução O colapso do comunismo no fim da década de 80 e início da de 90 pareceu confirmar aquilo que muitas pessoas acreditam há tempos que o capitalismo é a condição natural da humanidade que ele se harmoniza com as leis da natureza e as inclinações humanas fundamentais e que qualquer desvio dessas leis naturais e inclinações só pode ocasionar mau resultado Existem hoje, é claro, muitas razões para se questionar o triunfalismo capitalista que veio na esteira desse colapso No momento em que escrevo esta introdução meu jornal matutino fala que é, abre aspas talvez o mais grave colapso da era capitalista moderna, fecha aspas e adverte para uma possível depressão mundial na escalada dos anos 30 e de âmbito ainda maior O mundo ainda está zonzo com a crise asiática e ninguém duvida de que ainda estamos muito longe de seu fim e de seu efeito completo na economia global ainda está por vir Entre mentes, o mais orgulhoso feito da vitória capitalista o fim da União Soviética levou ao colapso quase total da economia soviética com efeitos de ampla repercussão em todo o mundo capitalista avançado efeitos mais nocivos, disseram alguns editoriais da imprensa ocidental do que a União Soviética jamais infligiu ao capitalismo No passado, o capitalismo saiu de suas reiteradas crises mas nunca sem lançar as bases para crises novas e ainda piores Não há dúvida de que também desta vez o sistema será salvo do naufrágio mas sejam quais forem os meios encontrados para restringir ou reparar os danos é certo que muitos milhões de pessoas sofrerão tanto da cura quanto da doença As fraquezas e contradições do sistema capitalista cada vez mais transparentes poderão acabar convencendo até mesmo alguns de seus defensores mais acríticos da necessidade de se encontrar uma alternativa Porém, a convicção de que não existe nem pode existir nenhuma alternativa muito profundamente arraigada, sobretudo na cultura ocidental Essa convicção é respaldada não somente pelas expressões mais flagrantes da ideologia capitalista, como também por algumas de nossas crenças mais diletas e menos questionadas a respeito da história É como se o capitalismo sempre tivesse sido o destino do movimento histórico E mais ainda, como se o próprio movimento da história tivesse sido guiado desde o início pelas leis de movimento capitalista 1. Fugindo da questão O capitalismo é um sistema em que os bens e serviços, inclusive as necessidades mais básicas da vida são produzidas para fins de troca lucrativa em que até a capacidade humana de trabalho é mercadoria à venda no mercado e em que, como todos os agentes econômicos dependem do mercado os requisitos da competição e da maximização do lucro são as regras fundamentais da vida Por causa dessas regras, ele é um sistema singularmente voltado para o desenvolvimento das forças produtivas e o aumento da produtividade do trabalho através de recursos técnicos Acima de tudo, é um sistema em que o grosso do trabalho da sociedade é feito por trabalhadores sem posses obrigados a vender sua mão de obra por um salário a fim de obter acesso aos meios de subsistência No processo de atender as necessidades e desejos da sociedade os trabalhadores também geram lucros para os que compram sua força de trabalho Na verdade, a produção de bens e serviços está subordinada à produção do capital e do lucro capitalista O objetivo básico do sistema capitalista, em outras palavras, é a produção e a auto-expansão do capital Essa forma característica de suprir as necessidades materiais dos seres humanos muito diferente de todas as maneiras anteriores de organizar a vida material e a reprodução social existe há pouquíssimo tempo uma mera fração da vida da humanidade na Terra Nem mesmo os que insistem mais enfaticamente em que o sistema tem raízes na natureza humana afirmam que ele existiu antes do início da era moderna e ainda assim apenas na Europa Ocidental Tais pessoas podem ver indícios dele em épocas anteriores ou detectar seus primórdios na Idade Média como uma ameaça que pairava sobre o feudalismo em declínio embora ainda fosse cercado pelas limitações feudais ou dizer que ele iniciou com a expansão do comércio ou com as viagens de descobrimento especialmente a de Colombo no fim do século XV Mas poucos afirmariam que ele existiu de verdade antes do século XVI ou XVII Alguns situariam sua chegada já no fim do século XVIII ou talvez até no século XIX quando ele amadureceu em sua forma industrial No entanto, os relatos históricos de como esse sistema passou a existir tem no tratado tipicamente como a realização natural de tendências que sempre estiveram presentes Desde que os historiadores começaram a explicar o surgimento do capitalismo quase não houve explicação que não começasse por presumir a própria coisa que precisava ser explicada Quase sem exceção, os relatos sobre a origem do capitalismo são fundamentalmente circulares presumem a existência prévia do capitalismo para explicar seu aparecimento No intuito de explicar o impulso de maximização do lucro que é característico do capitalismo pressupõe a existência de uma racionalidade universal, maximizadora do lucro Para explicar o impulso capitalista de aumentar a produtividade do trabalho através de recursos técnicos pressupõe um progresso contínuo e quase natural do aprimoramento tecnológico na produtividade do trabalho Essas explicações paralogísticas têm sua origem na economia política clássica e nas concepções iluministas do progresso Juntas, elas fazem um relato do desenvolvimento histórico em que o despontar e o amadurecimento do capitalismo já estariam pré-figurados nas mais antigas manifestações da racionalidade humana Nos avanços tecnológicos iniciados quando o homo sapiens pela primeira vez manejou uma ferramenta e nos atos de troca que os seres humanos praticaram desde tempos imemoriais A trajetória da história para a sociedade mercantil, o capitalismo, foi longa e árdua Admitem eles e houve muitos obstáculos em seu caminho Mas apesar disso, seu progresso foi natural e inevitável Assim, para explicar a ascensão do capitalismo, não é preciso nada além de explicar como os muitos obstáculos a esse movimento de avanço foram superados Alguns de modo paulatino, outros subitamente com uma violência revolucionária Na maioria das descrições do capitalismo e de sua origem, na verdade não há origem O capitalismo parece estar sempre lá, em algum lugar, precisando apenas ser libertado de suas correntes Dos grilhões do feudalismo, por exemplo, para poder crescer e amadurecer Caracteristicamente, esses grilhões são políticos Os poderes senhoriais parasitários ou as restrições de um Estado autocrático Às vezes são culturais ou ideológicos, a religião é errada, quem sabe? Essas restrições limitam a livre movimentação dos agentes econômicos A livre expressão da racionalidade econômica Nessas formulações, o econômico é identificado com o intercâmbio ou com os mercados E é nisso que podemos detectar o pressuposto de que as sementes do capitalismo estariam contidas Nos mais simples atos de troca, em qualquer forma de comércio ou de atividade de mercado Esse pressuposto costuma ser tipicamente associado a um outro O de que a história é um processo quase natural de desenvolvimento tecnológico De um modo ou de outro, o capitalismo aparece, mais ou menos naturalmente Onde e quando os mercados em expansão e o desenvolvimento tecnológico atingem o nível certo Muitas explicações marxistas são fundamentalmente iguais Acrescidas das revoluções burguesas para ajudar a romper os grilhões O efeito dessas explicações é enfatizar a continuidade entre as sociedades não capitalistas e capitalistas E negar ou disfarçar a especificidade do capitalismo A troca existiu praticamente desde sempre E o mercado capitalista fica com o jeito de ser apenas uma dose maior da mesma coisa Nesse tipo de argumentação, a industrialização torna-se o resultado inevitável Das inclinações mais fundamentais da humanidade Dado que a necessidade específica e singular do capitalismo De revolucionar constantemente as forças de produção É uma mera extensão e aceleração de tendências universais Transitóricas Transhistóricas E quase naturais Assim, a linhagem do capitalismo evolui naturalmente Do mais antigo mercador babilônico ou romano Para o habitante dos burgos medievais Para o primeiro burguês moderno E finalmente para o capitalista industrial Há uma lógica semelhante em certas versões marxistas dessa história Ainda que a narrativa, em versões mais recentes Desloque-se frequentemente da cidade para o campo E mesmo que os mercadores sejam substituídos por produtores rurais Pequenos ou médios fazendeiros Aparentemente à espera da oportunidade De desabrocharem em sua forma de capitalistas plenamente desenvolvidos Nesse tipo de narrativa A pequena produção mercantil, livre do jugo do feudalismo Evolui mais ou menos naturalmente para o capitalismo E os pequenos produtores mercantis Tendo uma oportunidade Tomam o rumo capitalista Nessas descrições convencionais da história São centrais alguns pressupostos explícitos ou implícitos Sobre a natureza humana e sobre o modo Como os seres humanos se portam Se tiverem uma oportunidade Nessas versões, eles sempre aproveitam a chance De maximizar os lucros através de atos de troca E para concretizar essa inclinação natural Sempre encontram meios de aprimorar a organização E os instrumentos de trabalho A fim de aumentar a produtividade do trabalho 2. Oportunidade ou imperativo No modelo clássico, portanto O capitalismo é uma oportunidade a ser aproveitada Onde e sempre que possível Essa ideia de oportunidade É absolutamente crucial para a compreensão convencional Do sistema capitalista Estando presente até mesmo em nossa linguagem cotidiana Consideremos o uso corriqueiro da palavra Que está no cerne do capitalismo Mercado Quase todas as definições de mercado Nos dicionários Conotam uma oportunidade Como local ou instituição concreta O mercado é o lugar Onde há oportunidades de comprar e vender Como abstração O mercado é a possibilidade de venda As mercadorias encontram o mercado E dizemos que Abre aspas Existe um mercado Fecha aspas Para um serviço ou um produto Quando há uma demanda dele O que significa que ele pode e será vendido Os mercados ficam abertos para quem quer vender O mercado representa as condições referentes A compra e venda A oportunidade de comprar e vender Mercado implica oferta e escolha O que são, portanto, as forças do mercado? Por acaso Força não implica coação? Na ideologia capitalista O mercado não implica compulsão Mas liberdade Ao mesmo tempo Essa liberdade é garantida por algum mecanismo Por alguns mecanismos que asseguram Uma economia racional Na qual a oferta se equipara à demanda Colocando à disposição mercadorias e serviços Que as pessoas escolhem livremente Esses mecanismos são as forças impessoais No mercado E se de algum modo são coercitivos É simplesmente no sentido De que obrigam os agentes econômicos A agirem racionalmente Afim de maximizarem a escolha e a oportunidade Nesse raciocínio O capitalismo Suprema sociedade de mercado É a situação ótima de oportunidade e escolha Há mais bens e serviços a oferecer Mais pessoas têm maior liberdade de vender E obter lucro com sua venda E mais pessoas têm maior liberdade de escolher Entre esses bens e serviços e comprá-los Então, o que há de errado nessa concepção? É provável que um socialista diga Que os grandes ingredientes cometidos São a transformação do trabalho em mercadoria E a exploração das classes Até aí, tudo bem Mas o que talvez sempre fique muito claro Nem mesmo nas descrições socialistas do mercado É a característica distintiva dominante do mercado capitalista Não é a oportunidade nem a escolha Mas, ao contrário, a compulsão Isso se observa em dois sentidos Primeiro, a via material e a reprodução social no capitalismo São universalmente mediadas pelo mercado De forma que, de um modo ou de outro Todos os indivíduos têm que entrar nas relações de mercado Para obter acesso aos meios de subsistência E segundo, os ditames do mercado capitalista Seus imperativos de competição, acumulação, maximização dos lucros E crescente produtividade do trabalho Regem não apenas todas as transações econômicas Mas as relações sociais em geral Como as relações entre os seres humanos São mediadas pelo processo de troca de mercadorias As relações sociais entre as pessoas Assemeram-se às relações entre coisas O fetichismo da mercadoria Na célebre expressão de Marx É provável que alguns leitores Objetem, neste ponto Que isso é algo de todo socialista Ou pelo menos todo marxista Sabe? Mas os traços específicos do capitalismo Como o fato de um mercado capitalista Funcionar mais como um imperativo Do que como uma oportunidade Tendem a se perder até mesmo Nas explicações históricas marxistas do capitalismo O mercado capitalista Como forma social específica Perde-se quando a transição das sociedades pré-capitalistas Para as sociedades capitalistas É apresentada como uma extensão Ou maturação mais ou menos natural Ainda que muitas vezes distorcida De formas sociais já existentes Como uma transformação Mais quantitativa do que qualitativa Este livrinho É sobre a origem do capitalismo E as controvérsias que ela despertou Tanto históricas quanto teóricas A parte 1 É um levantamento dos relatos históricos Mais importantes E dos debates que o cercaram Tratará, em particular Do modelo mais comum do desenvolvimento capitalista O chamado modelo mercantil Em diversas de suas variações E também de alguns Dos seus principais questionamentos A parte 2 esboça uma história alternativa Que segundo espero Evita algumas das armadilhas mais comuns Das explicações padronizadas No estilo paralogístico Esse esboço tem uma profunda dívida Para com os textos históricos sobre o capitalismo Discutidos na parte 1 E questionaram Algumas das convenções históricas Preponderantes É minha intenção Acima de tudo Questionar a colocação do capitalismo Como algo natural E destacar suas maneiras particulares De representar uma forma social Historicamente específica Bem como a ruptura Com formas sociais anteriores O objetivo deste exercício acadêmico É acadêmico e político Explicar o capitalismo como natural Com isso negando sua especificidade E os longos e dolorosos processos históricos Que originaram Restringe nossa compreensão do passado Ao mesmo tempo Limita nossas esperanças e expectativas de futuro Pois se o capitalismo é a culminância natural da história Superá-lo é inimaginável A questão da origem do capitalismo Pode parecer esotérica Mas atinge o âmago De pressupostos profundamente enraizados Em nossa cultura As ilusões difundidas E perigosas Sobre o chamado mercado livre E seus benefícios para a humanidade Pensar em alternativas futuras ao capitalismo Exige que exploremos concepções alternativas De seu passado E se sentimos ao local de Muito bem Com